Fala galera, beleza? Então hoje vou mostrar pra vocês aí um dia meu de malhação aqui na academia que eu faço em Tauranga, né? Bom que hoje tem pouca gente, né? Como eu já cometei nos outros vídeos, né? Os holandeses não gostam muito de filmagem. E logo aqui na entrada tem uma criança maori, né? Indo nos oculins de natação. Aqui tem um inscrito maori aqui, ó. Naumai, haramei, umai. Significa bem-vindo. Aí eu subo aqui pra academia, ó. Aí aqui a gente vai chegando. Aqui tem um camarada meu aqui, ó. Trabalha aqui. Então galera, vou falar aqui com o Olho agora aqui e vai mostrar pra gente como funciona aí a parte de pagamento e os preços aqui da academia. Esse daqui é o tipo de plano que eu tenho, que é o plano maior que eu tenho, né? Então, ele custa 56 dólares por 15 dias, né? E dá acesso a você a frequentar o Hot Pools, fazer todas as classes aqui do Bay Wave e tudo mais. Se você quiser ir em casa, o spa. Aqui fica a parte de equipamentos. Aqui fica os equipamentos mais de peso, né? A gente consegue ver lá as piscinas lá embaixo, ó. Então é isso aí galera, tamo junto aí. Agora eu vou parar um pouco de filmar pra poder treinar. Valeu! Passei o cartãozinho. Tá bom. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui são as crianças. Aqui são o spa. Aqui é sauna. E aqui é piscina. Então é isso aí. Eu vou fazer a minha sauna agora e depois vou dar uma nadada e vou lá pro Hot Pools. Valeu! Até mais aí. Peguei a toalhinha aqui, isso tudo já, aquele cartão, aquela academia que eu pago, esses aqui são os lote-pooks, o dia aqui tá lindo hoje, muito lindo, e assim funciona, tem um jato de água, tá vendo, o volume de água saindo aí, aí com a noite aqui é bem gostoso também, porque a noite fica as luzes acesas aqui nesse jardim, tocando a musiquinha, bem legal, muito interessante mesmo.